Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é Rodrigo, eu sou escritor, blogueiro da área de Gineologia, Teoria dos Jogos e ao longo desse ano eu fiz essa série com vídeos mostrando esse tabuleiro aqui, minha versão de War, usando a metodologia jogada, que como você que acompanha, já deve estar por dentro, é um modelo de gamificação aplicável a qualquer coisa. E aí nessa série aqui eu faço uma análise do noticiário geopolítico tomando como visão todas essas questões que ao longo de 2022 viraram o centro, o eixo do noticiário e também dos eventos mais importantes do tempo que estamos vivendo. E que são eventos bastante decisivos para a história do século, então merece que a gente olhe bem de um jeito tanto de perto quanto de longe para tentar entender o que está acontecendo. E ao longo dessa série, a maior parte dos vídeos eu foquei aqui na questão Rússia, Ucrânia, Europa, Estados Unidos, falei bastante de Reino Unido, que teve que trocar aí de primeiro-ministro, trocou até uma ideia de monarca, né? Então falei um pouco de Brasil porque a gente estava vendo a nossa eleição e aí eu quase não falei de China, apesar de até ter falado de Japão, porque o Japão teve o assassinato de um ex-primeiro-ministro, a luz do dia, né? Então vamos falar um pouquinho de China tendo visto que o que que estourou na China nos últimos dias, né? Não foi pequeno, não foi coisa pouca. Ganhou o nome de White Paper Revolution, protestos contra a censura, repressão da liberdade de expressão na China e por que que isso está acontecendo e por que que isso está acontecendo agora, né? São questões muito pertinentes. Então, antes da gente entrar na nesse esse enquadro, né? Dessa White Paper Revolution, que de certa forma a gente viu um episódio anterior em Hong Kong de Revolução Colorida, pouco antes da pandemia estourar, né? Lá na China também. A China vem sofrendo aí um ataque americano mais frontal, mais direto desde o governo Trump, né? Mas é na forma de guerra comercial e guerra híbrida. E aí teve também esse episódio de Taiwan, né? Que é outro episódio também de de tensionamento por parte dos Estados Unidos. Mas por dentro da China, o que que está acontecendo? Eu trago aqui um infográfico, né? Um GIF que mostra a evolução de cada país em um jogo conforme a evolução dos anos ao longo do século passado, na maior parte do tempo. E aí chega em 2015, quando acaba a base de dados que foi usada para gerar esse gráfico, né? Eu gerei esse gráfico, eu contratei um cientista de dados para gerar esse gráfico e a gente a gente usou a base da da ONU e do Banco Mundial para renda per capita, PIB, população e aí com isso a gente conseguiu gerar essas bolinhas que vão evoluindo conforme a população e o PIB e a renda per capita dos países evoluem. Então, você pode ver aqui que existem dois movimentos de países principais. Existe o movimento de baixo para cima, que é o movimento da economia crescer. existe o movimento direita para esquerda, que é a população crescer, a população de um país crescer e a densidade demográfica desse país crescer. Então, a China é o país aqui que... China e Índia são os países que mais crescem no mundo ao longo desse período. A China, principalmente, porque ela vem de um período de muita decadência ali nos séculos... no meio do século XX e que só se encerra mesmo no fim da Guerra Fria, com abertura econômica, que a China deixa de ser um dos países mais pobres do mundo e chega ao nível que ela está atualmente se tornando um dos países mais ricos do mundo. E aí é bem aqui que ela... essa linha aqui que ela acabou de cruzar. Quem passou muito tempo nessa linha aqui ao longo desse período foi o Brasil, mas não conseguiu vencer e a gente já conversou sobre isso em outros vídeos falando sobre a armadilha da renda média. A China venceu essa armadilha. E quais as consequências de vencer essa armadilha? Essa é uma questão. Então, os Estados Unidos vêm fazendo um outro movimento que é o de adquirir mais densidade demográfica. A população americana não para de crescer, principalmente por meio da imigração. E os Estados Unidos vivem um movimento de transição de uma economia do naipe de ouros para uma economia do naipe de espadas. O que significa isso? Uma, vamos dizer assim, dinheirocracia para uma democracia. E a China vive um movimento que é aqui do naipe de copas para o naipe de espadas que seria aqui uma partidocracia para uma democracia. Todos estão indo na direção da Europa. E isso significa que ao longo do tempo a tendência das coisas em geral é evoluir. Mas o que está acontecendo politicamente em cada um desses países? Os Estados Unidos têm vivido um processo contínuo de tentar democratizar alguns serviços públicos que até o Brasil tem, como o SUS, coisas do tipo. E foi para isso que o Obama foi eleito. E o Joe Biden tentou pelo menos fazer um perdão à dívida estudantil, só que não conseguiu, não está conseguindo no judiciário. Mas a tendência que a gente vê é politicamente que os Estados Unidos tentem perseguir os direitos que a Europa tem. Que o cidadão europeu tem de educação pública, saúde pública e, enfim, outros direitos. Um estado de bem-estar social. Assim, coisas do tipo o direito de folga remunerada em vários cenários do processo de uma família, por exemplo, o pós-parto. Toda essa estrutura jurídica de direitos que nos Estados Unidos simplesmente não existe. Uma mulher nos Estados Unidos engravida tem que, no dia seguinte do parto, voltar ao trabalho. E a China vive qual o processo? Vive o processo de sair de uma espécie de ditadura da maioria, uma ditadura rígida da maioria, para uma ditadura, para um sistema onde a relação, a igualdade com o padrão europeu, de berço da democracia, começa a ser almejado pela população. Então, aí soma o fato de não ter liberdade de expressão. É um período em que o pessoal ficou preso por um período enorme de tempo, por causa do lockdown, por causa da política do Covid zero. E isso começou a estressar a população chinesa. Então, isso produz dentro da China uma energia, um movimento, uma espécie de resistência. E a China, a gente sabe que tem um projeto importante em andamento, que é as novas rotas da seda. Tanto é que o Xi Jinping está sendo reeleito para um terceiro, foi reeleito para um terceiro mandato. O que é a nova rota da seda? Ela é uma repetição histórica de um projeto que deu muito certo na antiga rota da seda, que aconteceu mais ou menos há mil anos. Então, o projeto atual da nova rota da seda já integra até a América Latina, Brasil e Argentina vão ter um espaço muito importante nesse projeto. E, na verdade, é um projeto que torna a Eurásia o novo centro econômico mundial. Então, nos outros episódios a gente tem conversado bastante sobre como que isso fez a Europa virar um alvo, um alvo da guerra híbrida americana. E também da agressividade financeira dos bancos americanos em comprar empresas europeias e coisas assim. Mas, o momento da revolta e essa situação da Covid, que é interpretada pela China muito provavelmente como uma ameaça de uma guerra biológica. Ninguém pode dizer que não, que o vírus não veio de algum laboratório, de alguma coisa assim. Até hoje, não existe muito esclarecimento sobre a origem do Covid. Mas, ao mesmo tempo que a China tem feito esses lockdowns severos, ela tem reduzido os juros para tentar ter um efeito que é estratégico aqui nesse momento e é um pouco difícil de explicar. Mas, reduzindo os juros, a China está também depreciando o Yuan. E, depreciando o Yuan, ela consegue equilibrar uma depreciação que o dólar começou a ter em relação ao ouro. e outras moedas como rublo. Então, para não ficar desequilibrado com isso e não tirar, vamos dizer, esse motor, essa alavancagem da economia chinesa, ela reduz os juros para, com isso, de certa forma, até transformar o mercado chinês em um mercado mais atrativo para investimentos. Mas, ao mesmo tempo, com a outra mão, ela está pegando forte para cima de empresas americanas que são muito dependentes da China. E esse lockdown severo parece que tem atingido especialmente essas empresas, como é o caso da Foxconn, que não é americana, é taiwanesa, mas é quase como se fosse uma sócia da Apple, uma empresa associada da Apple que produz na China a maior parte da produção dos iPhones e outros produtos que a Apple vende no Ocidente, pelo mundo. e a Apple é a empresa mais rica dos Estados Unidos. Então, isso não é pouca coisa. E aí, com essa política do Covid zero, Então, as autoridades prenderam os trabalhadores da Foxconn dentro da fábrica. Então, isso criou um rebuliço lá e, como é uma mega fábrica, são milhares de trabalhadores. E quando soltou, quando liberou esse pessoal, também era uma multidão, já era outro problema, porque a China está com essa política do Covid zero. Então, ninguém sabe ao certo se a China está com essa política, porque realmente teme as consequências do vírus evoluir dentro da sua mega população, virar algo fora de controle, até porque isso é uma possibilidade real e muito mais alta por lá, porque tem mais gente. O vírus tem, digamos assim, um campo de treinamento para evoluir mais rápido que em outros países. também é um país frio e essa questão das doenças é uma coisa milenar nos países do Oriente. Tanto é que eles têm costumes de higiene. Quando chegam em casa, tiram o sapato. Eles já usavam máscara, já tinham o costume de usar máscara muito antes dessa pandemia. Então, todas aquelas epidemias que já aconteceram, já houveram vários outros ciclos e processos de pandemia na China, só que todos também controlados. Então, é um risco real que o Covid evolua na China e se transforma em uma super doença. mas também é uma possibilidade real que ele vai ficar por aí e também vai perder a sua letalidade. As pessoas vão desenvolver defesas e, portanto, não tem porque um lockdown tão severo na China. E, por outro lado, esse lockdown pode ser uma forma de também conter a economia chinesa e o consumo para não deixar a inflação fugir de controle. e também conter, pegar, vamos dizer assim, por onde dói mais ou pelo bolso, as empresas americanas que precisam da China nessa produção. Então, toda essa macro estratégia está em jogo aqui, porque a Foxconn e a Apple é quem mais lucra com o riquíssimo mercado de semicondutores. E a empresa mais rica de semicondutores dos Estados Unidos é a Apple. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos têm feito pressões sobre a China e articulado uma movimentação para tirar o domínio de semicondutores chinês, mas a China reage basicamente inviabilizando o processo de fabricação das fábricas americanas, produzindo um prejuízo para essas empresas e é tudo culpa do vírus, não tem nada a ver com o Xi Jinping. Então, tem toda essa geopolítica estratégica, essa ambiguidade estratégica que interfere nesse jogo. E é interessante a gente olhar assim quando a gente tem essa perspectiva. A grande força e fraqueza de cada país é sempre o mesmo detalhe. E, às vezes, no caso aqui, a grande força e fraqueza da China é a população. Então, por outro lado, é o país que tem o projeto, tem a estruturação para projetar uma liderança internacional mais sólida no mundo hoje. E não é à toa que o Xi Jinping se reelegeu pela terceira vez e tem a popularidade que tem. Eu não acredito que esses protestos que estão acontecendo tenham qualquer possibilidade de mudar o regime chinês atualmente. Mas que rendeu um símbolo incrível que foi essa revolta do White Paper. E o próprio nome é muito atual porque o White Paper é aquela carta magna que as comunidades de cripto fazem ao lançando a moeda mais famosa do Bitcoin. Então, isso aqui produziu um símbolo muito potente que eu acho que pode se espalhar pelo mundo com outros significados também. Até porque como é que se proíbe um símbolo desse? Como é que se censura uma folha em branco? Então, por outro lado, tem também uma crítica à burocracia que é essa estrutura, esse modus operandi arcaico que produz no fim essa centralização do poder e essa repressão, essa perda da liberdade. Então, é um tema que dá pano pra manga e, como vocês sabem, eu sempre estou falando que a burocracia é a raiz de todos os males e a ludocracia é a nossa única saída. Então, quem ainda não leu o livro, acesse a jogada.org e pode baixar. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço pra você que assistiu esse vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário e mostre esse vídeo aí pra quem gosta desses assuntos. Um abraço pra você e tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau.